Olá, aqui é Tassos Licugo do Ministério da Defesa da Fé e eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito delicado. Eu tenho reiterado as vezes que nós não podemos terceirizar o nosso papel de educar os nossos filhos para a escola. Isso eu tenho dito várias vezes, que a escola ensina a família quem educa. A escola não deve ter o papel de influência sobre o seu filho no que diz respeito à gestão das emoções dele. Mas é exatamente isso, gerir as emoções das crianças desde as idades mais tenras, menores, até a saída da escola, que as escolas hoje estão se articulando para fazer. Já fazem isso de alguma forma, de uma forma muito radical, através do conteúdo que é passado, que em vez de ser lecionado o entendimento do conteúdo cognitivo, é lecionada uma doutrinação comunista e hoje isso está de maneira ainda mais clara, com disciplinas que são voltadas de maneira explícita à gestão socioemocional da criança. Eu falo de parcerias que as escolas estão fazendo, inclusive escolas cristãs, escolas católicas, estão fazendo com grupos como o do LIV, Laboratório de Inteligência de Vida, Gestão de Vida, Gestão Emocional. Todos esses braços da gestão socioemocional da criança, feitas pela escola, são contrárias aos valores cristãos. Se você é pai e quer deixar que os seus filhos tenham como o norte, em posição de influência, pessoas que você nem sabe quem são, é uma decisão sua. Mas se você é pai cristão, posicionado, comprometido, você tem que ter cuidado com isso. Lá na igreja, onde eu sirvo como pastor, isso é claro, nós somos a favor de que os pais cheguem para as escolas e digam, meu filho não vai assistir a essa disciplina, eu não preciso que a escola tenha domínio emocional sobre o meu filho. A criança tem um sentimento e tem a reação ao sentimento. Nesse espaço entre o sentimento e a reação é que o estado e a escola querem agir para moldar a criança, o adolescente e o jovem. É isso que você quer? Você quer terceirizar? Para que você tenha uma ideia, só desse grupo LIVRE, Laboratório de Inteligência de Vida, eles têm parcerias com outros grupos que o conteúdo é claramente não cristão. Tem um que é MEMO, M-E-M-O-H. Se seu filho assiste a essas disciplinas, você pode ter certeza que ele vai ter um livro que tenha a ver com isso. MEMO, MEMO é homem ao contrário, ou seja, o seu filho vai ser ensinado a desconstruir a masculinidade dele. Eles chamam de masculinidade tóxica, como se masculinidade genuína fosse algo ruim. Nós não ensinamos assim na igreja. Nós ensinamos na igreja os meninos a serem homens, a protegerem a sua família, a tomarem as decisões mais importantes da sua família, a serem o cabeça do casal. É assim que nós ensinamos na igreja. É assim que é o ensino bíblico. Aqueles pais, repito, reitero, repiso o que eu estou falando, que acham diferente, fique à vontade. Nós somos a favor da liberdade. Cada um tira o seu filho da forma que achar. Agora, meu papel aqui é um papel árduo. É o papel de esclarecer ao pai e à mãe que são cristãos que essas disciplinas vão colocar seu filho numa situação de posicionamento comunista, anticristão. Então, você analise melhor esse grupo com o qual o livro é associado. O que é que ele ensina? Qual é o conteúdo? Veja que tudo é dado com uma linguagem muito bonita, com uma linguagem doce, suave, com uma tonalidade bem tranquila. Mas preste atenção no conteúdo. O que é que é ensinado ali? Outra pessoa de influência gritante nesse grupo dessas disciplinas socioemocionais, que eu assisti ontem a um vídeo sobre isso e fiquei realmente estupefato, impressionado. É uma influenciadora chamada Jute Jute. Eu não conhecia, né? Fui ver na internet e ela tem muitos seguidores. E a visão de mundo dela é a seguinte. O primeiro vídeo ao qual eu assisti dela, ela dizia nesse vídeo que não há céu nem inferno. Não são lugares, são estados mentais que você pode estar no inferno, daqui a pouco você saiu do inferno, depois você pode ir para o céu, pode ir para o inferno. São estados mentais. É isso você, pai cristão, que quer ensinar para o seu filho? Saiba que na disciplina livre, essa pessoa Jute, Jute, vai estar ensinando a seu filho através do material, dos vídeos que são passados lá. O conteúdo é puramente coletivista, do comunismo coletivista. O conteúdo que é passado para a criança nessas disciplinas é um conteúdo feminista, LGBTista, negrista, indigenista, de acordo com a teoria crítico-racial, colocando as pessoas em categorias para dominá-las. O negro, ele é vítima do negrismo. O homossexual é vítima do LGBTismo. A mulher é vítima do feminismo. E assim por diante. Você não pode querer que seu filho seja criado para ser vítima desses grupos e controlado por esses grupos. Controlado absolutamente por esses grupos. Só é você pensar um pouco que você vai ver. Pegue um homossexual qualquer, veja um homossexual qualquer, uma pessoa homossexual. Ele não é livre para pensar da forma que ele quiser. O LGBTismo quer dominar o pensamento dele. Ele tem de pensar da forma que o LGBTismo quer que ele pense. Se ele pensar de forma diferente, ele sofre sanções sociais do LGBTismo. Isso acontece a todo momento. Aconteceu claramente com o deputado federal, hoje falecido, o senhor Clodovil Hernandes, que era notadamente homossexual. Mas era uma pessoa de pensamento livre, que não se submetia às garras do LGBTismo. Um homem inteligentíssimo que se colocava de maneira individual. E por isso sofria sanções que sofria. Da mesma forma acontece com todos. Então é isso que você quer ensinar para o seu filho? No outro livro dessa livre, de Laboratório de Inteligência de Vida, você tem como exemplos, ídolos a serem seguidos, por exemplo, aquela ativista Greta. Agora, esse é o modelo que você quer para o seu filho? É esse o modelo? É uma escolha sua. A razão do meu vídeo aqui, e da minha preocupação, é que você não esteja enganado sobre o conteúdo que é passado nessas disciplinas. A razão do meu vídeo é que você esteja ciente das influências que você está permitindo que seu filho tenha. É isso que você tem que saber. A família não pode terceirizar o seu papel. Se não, meu querido, daqui a pouco você está reclamando da forma que seu filho está falando, está pensando, está agindo. É claro, se você submete seu filho a uma doutrinação, desde o jardinzinho até o pré, uma doutrinação comunista que está explícita agora nas escolas, inclusive cristãs, se você leva seu filho para uma igreja, que é a igreja comunista, você quer que isso vai dar em quê? Então, assim, meu papel é árduo, não é fácil, mas eu tenho um dever perante Deus de esclarecer para você o que está ocorrendo. Se aprofunde e veja o que é melhor. Se você é cristão, nós sabemos que a verdade está em outro lugar. Está nas Escrituras. Cada um é livre para criar os filhos da forma que quiser, mas não seja enganado. Não ache que você está fazendo uma coisa boa sem saber o que está ocorrendo ali. Está bom? São muitos detalhes. Depois podemos até fazer um vídeo mais detalhado sobre tudo isso, um estudo mais aprofundado. Mas o meu papel aqui, e eu me senti com um sentimento de urgência de avisá-los é que a coisa não é simples. Estão destruindo os nossos jovens. Não querem apenas o cérebro e o coração dos jovens, não. Eles querem até a alma. Então, nós devemos estar bastante atentos e cuidadosos quanto a isso. Que Deus abençoe poderosamente. Conte aqui com a gente o Defesa da Fé, que nós estamos investigando, nos posicionando, e temos um posicionamento contrário a tudo isso que está ocorrendo. Posicionamento claro, contrário, anticomunista. Nós somos anticomunistas. Comunismo, não estou falando de economia, estou falando de guerra cultural. Nós queremos filhos que pensem independentemente, que sejam transformados de dentro para fora, e não de fora para dentro, por imposição de um grupo. Ok? Deus abençoe vocês. E estamos juntos. Conte conosco aqui. Qualquer coisa, pode entrar em contato com a nossa equipe. Estaremos prontos para responder. Tá bom?